Tomar aquele cafezinho ali agora, não é não? Bora. Não, para que você dançarinha. Para de caloço, dança aí pra nós então. Oh, o pai Pinho Revoler. O cara é mil e o abuso, o número que tem vez dele é aquele atleticano, né? Olha lá, ele é atleticano, velho, fanático, né? Muito. Galo doido. Esse doidão aqui, ó, nasceu lá no mesmo bairro que eu. Esse doidão, fala alguma coisa aí, que chama? Olha, galera, nasceu o Snelli. Tá, mano, Deus doido. Galo, atleta. E aí, galera? Atleta profissional, velho. Ele é bodybuilder profissional, hoje ele é pró mesmo. Caralho, por isso que você tá patrão de braço aí, né? Eu conheci ele lá no bairro, quando eu era, tipo assim, no estádio, no Galocura. Tipo assim, a gente era Galocura também. Catura doidão mesmo, né? Eu tô psicopata mesmo, não tem como. É, aqui meu psiquiatra fala que pra trabalhar na reta, passa nele, ele já manda logo, tipo, algum remédio. Tipo assim, tem que ir no psiquiatra. Tipo assim, ele, ele é um atleta que, tipo assim, a real mesmo. É que Deus, um dia, tocou no meu coração e falou comigo assim, liga pra ele. Aí eu tentei ligar pra ele, eu não conseguia falar com ele nem a pau. Mandei pra ele, tipo, um monte de amigo meu diferente, até achar o telefone dele, liguei pra ele. Falei, mano, não sei porquê, mas Deus tá mandando te ligar. Chega aqui no meu apartamento aqui, vamos trocar uma ideia. Aí a gente chegou lá, ele tava trabalhando de segurança, tinha largado a carreira de fisicoturismo e tava, tipo, magrelão perto do que ele é. Porque o magrelão ainda é muito maior do que eu. Obviamente, né? E aí, eu fui e falei pra ele, mano, você não quer me treinar, não? Eu te contrato, carteira assinada ali, mas eu quero que você volte a ser um atleta. Eu quero que você... Teve o potencial nele, né? Não, não é potencial, não é meu potencial. É Deus mandando eu ajudar ele, tá ligado? Tipo, assim, essa era a real. Aí ele foi, tipo assim, dois anos que ele tá aqui, sendo bem sincero, a gente não sabe como é que a gente vai ganhar dinheiro. A gente nunca foi um projeto. E hoje ele tá aqui cuidando da gente, hoje ele nem treina mais a gente, mas ele agora já é profissional. Caraca! Ele é profissional, por ótimo tempo. Eu sempre tenho muito presente, assim, tocando o seu coração, te fazendo, estar com pessoas, né? Minha vida, o teu... Transformando vida, literalmente, né? O nome é isso, é isso. A Etos é, tipo, eu tenho um sonho de transformar a vida. Se você reparar lá naquela logo lá, ó, o T, ele é uma cruz. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não. O T, da Etos, não vai aparecer a logozinha, que é o Mike que vai fazer a edição. Pum! Pum! O T, ele é uma cruz. Porque quando eu vou mostrar pras pessoas o que a Etos é, eu falo, tipo, independente da sua religião, porque eu não consigo controlar a religião de todas as pessoas, afinal de conto são os livros pra isso, não tem como você tá no ano de 2023 e não acreditar que Jesus Cristo vem na terra. Porque senão até a idade da humanidade não seria dividida nisso. Então tem antes de Cristo e depois de Cristo. Foi isso que a Etos quer ser. Uma pessoa antes da Etos e uma pessoa depois da Etos. Nós fomos bom de uma geração e tem soluções. Ah, é isso, legal. Não, 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 não.